Olá galera, beleza? Beleza? Cachorro louco na área trazendo pra vocês mais um vídeo E pessoal, no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês um aplicativinho pra vocês estarem ganhando dinheiro pelo celular Automaticamente você jogando ele, você vai estar ganhando Dogecoin, se não me engano dá mais ou menos 8, 8.3 Dogecoins E você indicando alguns, jogando mais amigos, você vai estar fazendo um saque mínimo de 10 dólares, beleza? Primeira coisa que vocês vão fazer, eu vou deixar na descrição pra vocês aqui o link pra vocês fazerem download, beleza? Só clicar aqui no link, chegou nessa parte, vocês vão clicar aqui ó, Get App Now, beleza? Vocês vão ser direcionados pra Play Store, é só clicar lá em baixar e já era Quando vocês baixarem o aplicativo, primeira vez que vocês forem fazer login, vai estar lá a opção pra fazer login, criar a conta com o seu Facebook Só clicar, autorizar o aplicativo, já era, vocês estão com a conta no aplicativo aqui Depois que vocês vão fazer, pessoal, vocês vão ter que juntar dinheiro pra criar esses gatinhos aqui ó Vocês podem, de hora em hora, ele vai coletando, o próprio gatinho já vai coletando pra vocês Tem essa bolinha aqui do lado direito, você clica aqui, vai assistir uma propaganda E você vai ganhar mais moedas, quanto mais que vier, mais moedas vocês vão ganhar, beleza? Tem essa roleta aqui, você ganha 5 giros diário, vamos fechar aqui que já coletei meus giros diários Esse troféuzinho aqui vai mostrar o ranking das pessoas que mais ganhou dinheiro, quer ver? Tem pessoas que ganharam muito dinheiro Lembrando, pessoal, que a prova de pagamento que eu vou mostrar pra vocês é referente aos Dogecoin Se vai conseguir sacar esses 10 dólares ou não, já é outra história, beleza? Aí fica pra outro vídeo Ó, tem bastante pessoa que tá com muito dinheiro aqui Não sei se vai pagar esses 10 dólares Só sei que pago os Dogecoin e eu vou fazer uma solicitação de saco com vocês aqui, beleza? Clicando nesse gato aqui, como se fosse um xerife aqui Tem essas tarefas diárias, beleza? Só você clicar aqui, ó, um, dois, só Você vem aqui, aperta claim, vai assistir uma propagandinha E embaixo também aqui, ó, task Só você apertar ok, você vai ganhar pontos, fechou? E o que mais, o que mais, o que mais? Aqui em grupo, vai mostrar pra você aqui pra você catar o seu código de convite, beleza? Você catar o seu código de convite E vai tá indicando mais pessoas, fechou? E vamos clicar aqui, cadê, cadê, cadê? Aqui, ó, clica em VIT Friends, vai mandar pros seus amigos Clicando em Wallet, aqui vai mostrar a quantidade de dinheiro que vocês têm Ó aqui, ó, eu ainda tô sem nada aqui, ó, tá vendo? Sem nada aqui, sem nada aqui Eu vou catar o gatinho com vocês aqui Vou juntar o mínimo de 3 centavos de dólar, que vai dar os Dogecoin Ó, chegando na área inicial aqui, eu vou clicar nesse 100 aqui, ó Num botãozinho de 100 aqui, ó, vai tá gerando gatinhos, beleza? Vai tá gerando esses gatinhos aqui Vocês podem vir direto no shopping, na loja também Conforme vocês vão upando o jogo aqui, vai ganhando esses gatinhos, apertando mais aqui, ó Lembrando que vocês vão criar gatinhos Vocês vão gerar os gatinhos pra catar mais e mais moedas Conforme vocês forem juntando aquele saldo lá em cima, beleza? Vocês compram os gatos com aquelas moedas que eles mesmos vão gerando Ou então assistindo as propagandas, tudo É, girando aquelas roletas, beleza? Aí ó, já gerou um monte aqui Eles vão se unir, eles vão fazer uma fusão ali E automaticamente vai upando os gatinhos Quanto mais forte o gatinho, mais moedas ele minera pra vocês E mais dinheiro vocês vão ganhando Agora eu vou dar uma pausa aqui E vou voltar quando eu catar o gato Que é um gato que ele gera dinheiro Aí eu mostro pra vocês o dinheiro e já faço solicitação de saque Pronto, pessoal, já voltei aqui Já consegui o gatinho que dá o dinheiro, beleza? Ele já uniu o segundo gatinho e ele já me deu 3 centavos, beleza? Vou entrar em... opa, ok de novo Vamos clicar em wallet aqui, ó Agora eu tô com 3 centavos Vamos tá sacando esses 3 centavos em Dogecoin, beleza? Tem que ser em Dogecoin Nessas outras moedas que se eu não me engano não deu, beleza? Eu só consegui em Dogecoin Clica em Dogecoin aqui Vou clicar em withdraw, beleza? Automaticamente ele vai pedir minha carteira Vou lá catar minha carteira de Dogecoin, beleza? Vou catar minha carteira aqui Vou tá mandando pra minha carteira da Probit, beleza? Copiado aqui Vamos tá voltando lá pro jogo Vou colar minha carteira aqui Ó, colei minha carteira, o endereço A quantidade já tá aqui, ó 8.69 Dogecoins, beleza? E vamos clicar em withdraw Pô, 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 pulinho, gatinho Olha lá, ó Você ganhou, não sei o que Pá, 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 pá É, pra ganhar mais dinheiro Você vai ter que tá indicando mais amigos, beleza? Agora nós zeramos aqui E agora pode olhar aqui, ó A quantidade mínima agora de saque É 10 dólares, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou sair dessa conta aqui, beleza? Que é uma conta Que eu tô numa conta da minha esposa aqui Então eu vou entrar na minha conta principal Onde eu já tenho um saldo maior Pra mostrar pra vocês ela E assim que cair o pagamento Eu mostro pra vocês Dentro da Probit O pagamento que é o desse jogo aqui Ok? Já que eu volto Voltei, pessoal, ó Já entrei na minha conta aqui Beleza? Deixa eu abrir pra vocês verem aqui Tô na minha conta Que eu tô jogando aqui É... No shopping aqui Eu já tô no meu personagem Cadê? No Cleo Personagem 9 Beleza? Ele já tá minerando bastante moeda Só vim aqui, ó E gerar mais moeda com ele Claro, se ele tiver ali Eu posso falar Tô comprando um, um, um Tô comprando vários ali, ó Depois que nós compramos os gatinhos Os gatinhos estão fazendo as fusão aqui Pra ganhar mais e mais dinheiro Também ganhar mais e mais moedas Beleza? E, ó É... Eu tô aqui no grupo aqui, ó Eu tô com seis convites Beleza? É... As pessoas aqui, ó Mandar um salve pra Tatiane Um salve pro Beto Um salve pra Maria Clara Um salve pro Adriano Um salve pra minha esposa Nathalie E um salve pro Marquinhos Que é o Jesus Beleza? Eles baixaram pelo meu código E estão me ajudando aqui A chegar no valor mínimo Beleza? Eu entrei pelo código desse... Opa! Ó, consegui mais um gatinho novo lá Beleza? Eu entrei pelo código desse TheHedge aqui Ele já tá com 17 pessoas enviadas Beleza? E eu aqui, ó Pessoal Eu tô com sete dólares ponto zero dois Eles falam que o mínimo aqui É dez dólares Esse vídeo de hoje É apresentando o aplicativo E mostrando pra vocês A prova de pagamento dos Dogecoins Já pagou Já tá na conta Que eu já vi já Beleza? E aqui Assim que chegar aos dez dólares Eu venho aqui Gravo pra vocês Mostrando a prova de pagamento Dos dez dólares Dos dez dólares Vai dar cinquenta e poucos reais Beleza? Então Vamos voltar aqui em grupo Beleza? Quando vocês forem indicar É só vocês pegarem o código de convite de vocês Ou então mandar o link Que já é Autorreferência Beleza? E vamos voltar aqui Nos gatinhos aqui É só isso Só comprar o gatinho E ir fazendo a fusão deles Aqui vocês podem juntar Jogar gatinho velho Que vocês não usam mais E é isso pessoal Agora já vamos O que interessa Beleza? Vou parar de usar o celular aqui E mostrar pra vocês A prova de pagamento Ó Dentro da Probit Tá aqui ó Hoje Foi muito rápido Foi coisa de Três minutos Quatro minutos Já tava na conta Beleza? Deixa eu fechar isso aqui Ó Depósito Feito De hoje pessoal Domingo Quase meia noite Gravando pra vocês Pra gente começar a segunda-feira Ganhando dinheiro Esse aplicativo já tem muitas pessoas Que tão baixando Ganhando dinheiro Mas creio que muitas pessoas Ainda não conhecem Então essa oportunidade é pra vocês Pra quem já baixou Mesmo assim eu peço pra vocês Dar aquela força Deixar o like pra nós aí Pra tá ajudando o canal Beleza? E pra quem não conheceu Pra quem não conheceu Eu tô apresentando o aplicativo Bom Se vocês já baixaram Já tão usando Mostra o vídeo pra galera Indica pra galera Pega o código Convite de vocês E manda o vídeo Pra apresentar pra pessoa Ok? Então tá aqui ó 8.69 Dogecoin Isso que eu falei pra vocês Dogecoin Feito Aqui ó Já tá concluído Detalhes Clicando em detalhes Aqui ó Status feito Quantidade do dogecoin O meu endereço A TXID da transação Beleza? E a data de hoje Beleza? Certinho Ó o horário Que ó 23 e 34 Pessoal Pagou muito Muito rápido Beleza? Então o vídeo de hoje é esse Pessoal Que eu falei pra vocês aqui O aplicativo tá pagando Tá pagando Pelo menos os 8 doge 8.6 dogecoin Ele paga muito rápido Se você baixar o aplicativo Fizer a conta Jogar ali 2 minutos Vocês vão conseguir O gato 1 Fazer a fusão 1 Que vocês vão ganhar 3 centavos de dólar E esses 3 centavos de dólar Você vai mandar pra sua conta Pra sua carteira de dogecoin Os outros lá Eu não tentei Mas eu mandei pro meu dogecoin Porque eu gosto do dogecoin Agora eu tô lá Já tô com 7 e pouquinho Que eu mostrei pra vocês Eu vou juntar 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 Mas chegando nos 10 dólares Eu gravo outro vídeo E mostro pra vocês Se pagou ou não pagou Beleza? Então o vídeo de hoje é esse Pessoal Se vocês curtiram Eu peço que vocês Sentar o dedo no like Compartilhar esse vídeo Com todo mundo Dá essa força Beleza? E é nóis Um abraço Cachorro louco É nóis E fui!